Parece que Justin Bieber teve uma recaída e deixou muita gente chocada com sua atitude. O cantor estava indo muito bem com a nova fase da carreira e a aparência de bom moço que andava pregando por aí. Porém, mais uma vez o astro escolheu o caminho errado. Justin Bieber deu alguns passos para trás ao causar a maior polêmica após se apresentar ao lado de uma dupla de rappers americanos. De acordo com informações, Bieber acendeu um cigarro de maconha no palco e ainda bebeu uma garrafa de conhaque durante o show que rolou na Nova Zelândia. O vídeo com as imagens de Justin Bieber fumando maconha caiu na net. E já teve milhares de compartilhamentos. De acordo com o site TMZ, o cantor canadense já se declarou arrependido de seus atos. Veja o vídeo. Tchau. 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 O que é isso?